Entrada do Faris Gebrim, a população, os moradores estão enfrentando dificuldades. A travessia férrea, ela afundou e os carros vêm dando pancadas. E tem que passar super devagar, isso é certo. Além disso, de não ter manutenção nesse local, eles perdem também o semáforo. Por que colocaram esse sinal em quase toda a cidade, nessas travessias, e aqui não? Aqui tem mais de 500 famílias morando. Por pouco, aqui já não aconteceu um acidente com o ônibus da Val. E esse sinal é muito importante. O movimento é muito grande e, como eu já disse, está acontecendo muitos acidentes envolvendo veículos e trem. E nesse local aqui, se não colocar esse sinal, pode complicar bastante. É um pedido dos moradores e nós estamos aqui, o Canal 38, atendendo os moradores, principalmente do Faris Gebrim. Mas não são só do Faris Gebrim. Tem parentes que vêm de fora, vai visitar. Eles saem para visitar os parentes e têm essas dificuldades nessa travessia férrea, nessa entrada e até perigosa aqui do Faris Gebrim.